Eles tem Copicol Tank e Poke, como que a gente ganha o jogo? A gente pode iniciar um fight muito forte. A gente faz aquela converge nele. Isso, lembra que esses dois AD carries também contra uma Camille Rumble. Um pouco de recurso. E nós temos na tela os talentos. Olha lá, o Sertulio vai de colosso pra sua Reksa, Tobuco. É isso aí então, vai ficar um pouco mais resistente. Aprisionado o The Fox foi bom, muito dano aí em cima do loop, pode ser o Force Blood. Force Blood nas mãos do Gieffi! O 2x2 foi melhor pro Rieffi e pro The Fox. Muito dano na karma do Rieffi, um grande flash. E ele só deu esse flash, esse ataque básico, porque ele sabia. Enquanto isso, o dragão iniciado sozinho pelo Danagorn. Mas a Kabum tá descendo, a PEN também podemos ter uma grande luta. Podemos sim, Tixinha, os Andins até pegou o level 11 agora. Nossa, o Sertulio foi pego, todo o dano em cima dele. Explodido pelo time da Kabum. Curaram o utilizado pelo The Fox, eles continuam na luta. O equalizador foi bom, causou bastante dano. Chega o loop agora pelo Plank, tenta causar mais dano com o seu Q. O Melon já utilizou todos os seus recursos. O dragão ainda não gazetou. O Kama, inclusive, está tankando o dragão. Agora o time da Kabum volta. Sem o golpear, fica difícil agora pra contestar pra PEN. Com isso, a Kabum conquista o segundo buff de dragão da partida. Uma iniciação muito forte do time da Kabum. O controle de grupo do time Ate e do The Fox em cima do Túlio. Seguido por todo o controle de grupo do Rieffi. Para o abate, na mão do time da Kabum. Na mão do The Fox. 2x0. Dois dragões, olha o Vash. Olha, o Vash agora pego. O teammate gasta na sequência. Está chegando o Danagorn. Será que vai dar tempo? Ele entra no teammate. O Kami fica com a eliminação. Ainda tenta eliminar o Danagorn. Consegue o abate. Perseguição contra o loop. O dano do Graves é gigante. Mas o loop consegue sair vivo. O Vash não gastou o flash. Porque não tinha como sair do ultimate ali da Camille. Mas o Kami tirou o flash e incendiara. Então, Feitiço... Ainda conta com o flash. Será que ele gasta? Utilizou pela parede, digamos assim. Enquanto isso tenta se repulsionar. Errou a âncora. O Zantins utiliza agora mais controle de grupo. Enquanto isso, o time da Kabum tenta defender o companheiro. Mas é tarde demais. O Mylon fica com a bate. O Zantins... Naquela entrada do rio. O Zantins vai fazendo a linha de frente. Se repulsiona agora. Tem o ultimate do Kami também junto. Muito escudo para o Zantins. Foca em cima do Mylon. Ultimate do Danagori. Olha a vida do Mylon. Eliminado pelo Vash. Também cai na sequência o Zantins. Por enquanto, os dois jogadores da rota do topo. E o time da Kabum e da PEN ficam no empate. Zantins acabou caindo. Na parede. Isso. Danagori pego. Danagori pego, mas conseguiu passar pela parede. Antes de aprisionado. Agora equalizador. Flash agressivo do Sertulho. Está chegando o gastante do time da PEN. Eliminação foi justamente em cima do Kami. Consegue o abate agora o Matsukaze. Já perde também o Sertulho. Double kill nas mãos do Danagori. Isso que nem... ...dessa composição são esses pick-offs que eles conseguem dar por conta do controle de grupo do Varus, do Nautilus chegando pelo lado. E a Kabum vai buscar a luta, tubo. Vai buscar agora o Zantins. Foi para cima do Mylon todo. Foco em cima dele. Explodido pelo Danagori em companhia. Foi para cima agora também o Kami. Mas ele está tankando a Torgue. O Vash fica com o abate. Cai na sequência o The Fox. Sertulho ainda pode ser eliminado também. O Lupin vai sendo perseguido pelo Flash agressivo do Vash. Tenta utilizar seus mísseis. Mas a Kabum vai rumo ao Barão. A Kabum sabia que conseguia vencer a luta. O Rieve de novo jogou muito bem com a sua Zaira. Um grande E, o Ultimate, não deixando a Pem passar. O Kami passou sozinho porque ele conseguiu sair desse controle de grupo com o seu Ultimate. E mesmo assim não foi o suficiente. Teve Pio, foi Caetado. Três abates e Barão para o time da Kabum. No Toboco, que vantagem que eles abrem no jogo. Agora sim, uma vantagem muito grande. Já vinha crescendo com o tempo. Mas com o Barão você amplifica muito mais. Próximo Dragão aos 40... E a Kabum continua em busca da luta, em busca da torre. A Pem com um a menos tem que largar o teleporte dos Antins. Olha, Tixinha Kabum pode até tentar a vitória. Super Minus na rota inferior. Onda de Minus favorável. Tenta agora até tankar essa torre. Os Antins estão muito confortáveis com a situação dele. Olha o escudo desse Nautius. O time da Pem abraça suas torres do Nexus. A Kabum tenta garantir uma vitória depois de seis derrotas consecutivas. Mas pelo visto não vai ser agora. A Kabum bate em retirada. A Pem conseguiu se defender ali por conta da base. A velocidade de movimento que você ganha. Toda a regeneração rápida de vida. Hora de morfar. Vai todo mundo. Olha o Rieve pegou agora. Justamente foi o W do Dinho. Ainda tentou sobreviver, mas é difícil. O Mylon fica com a eliminação. Paga a conta o Rieve. Consegue o time da Pem cancelar o recal. Acabou o bônus de Barão. Então o Veste não pode parar e dar recal rapidamente. Porque está sem bônus. O Depoca tem ult. Olha agora. Vamos para cima do Veste. Complicado. Acaba sendo eliminado também. O time da Kabum vacilou na volta à base. E com isso a Pem respira na partida. O Veste tem que ter lutado. A Rek'Sai estava na frente. Ele dá um ult ali. O Zantins empurra o meio. O Super Minions empurrou um bote. E o resto do time no top. Dois entidades de controle no mesmo lugar. Enquanto isso fica o foco agora. Olha o time da Kabum se reposiciona. A retenção sendo utilizada. Eles vão tentar focar em cima do Kame. A cura foi gigante. O time é tido. O Rieve foi sensacional. Acabou parando o time da Pem. Eles prosseguem. Draguarda com pouca vida. Mas o Casino tem tantas eliminações. O Zantins vai fazer na linha de frente. O dano da Flash to the Fox foi gigantesco. O Zantins ainda agora tenta sair da luta. Milo e Sertulina querem iniciar pelo que parece. Mas a Kabum opta pelo recuo. Permanecem fazendo o Barão. Sentinela do amuleto agora. Barão com metade da vida. Dois atiradores permanecem. Ambos podem passar pela frente mais uma vez. Rapidamente vai ser feito o Barão. Fica nas mãos da Kabum. Chega agora justamente o Kame. Vestia de se reposicionar. Não conseguiu. O time do Zantins já foi gasto. Dois a partes. Double kill nas mãos do Matsukaze. Tenta sobreviver o Zantins. Tentando a eliminar o Kame. Estação complicadíssima. Neutralizar também o Danagori. Com isso o time da PEN garante três eliminações. A PEN perde o Barão. Mas chega a tempo de contestar e tirar três bônus. Da equipe da Kabum tem quatro buffs elementais. Com isso ganha mais tempo na partida. Com meio de vida ainda. Está um pouco longe. Mas o time da PEN. Olha como demora. Olha a dificuldade que o time da PEN tem. Para fazer um bônus gigante desse. Então está ali. Dragão ancião. Vai todo mundo para a base. Gasta o ouro. Compra. E agora. Faz a linha de frente do Zantins. O restante dos atiradores. Busca o alvo. E agora o Sertul e Kame vão para cima. Vest se repossiona. O Defox vai sendo focado. Acaba sendo explodido pelo time da PEN. Killing Spree nas mãos do Mylon. A luta prossegue. Mais uma eliminação em cima do Vest. Já perde dois atiradores. Acabou um. O Danagori consegue pelo menos forçar o anjo guardião do Kame. Zantins vai ficando sozinho. Vai desviando agora também dos tiros do Matsukaze. Utilizando a sua âncora. O Riefe já correu. Faz tempo dessa luta. Zantins é complicado sair. Volta com o Flash ainda. Se precisar utilizar pela parede. Mais uma âncora, mas não conseguiu. Matsukaze está dominando na partida. Olha o Kame. Elimidou o Danagori. E são quatro abates para a PEN. Era a luta perfeita. Doze para o Vest. Mais de trinta para a Zantins e o Danagori. Doido inibidor. Rapidamente destruída. O Super Minions. Já é realmente o objetivo da PEN. E com isso eles vão ter que agora. Os jogadores da Kabum segurarem sua base. É, e o jogo inverte. Falamos que a Kabum estava na frente. Kabum tinha. Estava ditando o Riefe. O Kame espera para entrar na luta. Ele que está sem o anjo guardião. Está no tempo de recarga. O varão já resetou. Foco agora no sertulho que tem ainda o anjo guardião. O time de Tuvaros foi bom. Pegou ali três jogadores da PEN. O equalizador desce. O caminho vai para cima. O guarda vai sendo focado. É, enfurecido para o Milon. Cai na sequência o Danagori. Tenta a luta final. O time da PEN. Pouquíssima vida para os jogadores da Kabum. Double kill nas mãos do Milon. Ace PEN Gaming. E com esse ace a PEN vai para a vitória no primeiro jogo da série. Demorou, mas aos 45 minutos a PEN consegue uma luta muito limpa e vai para o GG. A PEN, a Kabum tentou, controlou, chegou a levar o inibidor. Mas a PEN foi lá, mostrou que estava viva. Foca agora a primeira torta do Nexus. A segunda cai na sequência. Nexus exposto. A PEN Game abre 1 a 0 contra a Kabum. Um jogo difícil. Sofrido do lado do time da PEN. Mas as duas últimas lutas foram muito bem feitas e muito bem executadas. Principalmente com um grande equalizador do Milon. E com uma grande entrada do Kame na backline do time da Kabum. Garantindo a vitória para o time da PEN. E respira. ...das ferramentas que vocês têm dentro do jogo para poder fazer rodar. Deixa que eu falo tudo. Só aperta os botões que vocês são pica nisso. É nóis. Nossa, isso te compensa demais. Eu tenho... Mano, eu sou bem... Feitiços. Nós temos Colosso para o Thresh. E Colosso também ali para o Mal-Kai do Milon. Mesmo com o Colosso perdendo bastante força por conta dos nerfs, ele aparece. Toque digno no Rumble. Toque digno. Enquanto isso, jogo empatado no Ouro. Mal-Kai lá na rota inferior tenta controlar a visão. Está chegando agora o Sartuli em cima da DRAGORN. Aquilo que você falou, tinha sido inicial e pode conseguir a eliminação. O Vest chega na proteção agora. Fecha agressivo do Sartuli. Forst e Vlody nas mãos da PEN. A PEN acaba sendo muito complicado para o caçador porque, como ele é visto, todo mundo acaba recuando. Mas não acontece isso no topo. O Milon ficou. Ele até tem flash. O Zantins está com pouquíssima vida. DRAGORN quer ir para cima dele. Muito controle de grupo. O Zantins até desiste de ajudar porque já causou seu dano. E o DRAGORN fica com a eliminação. O Milon tinha que virar para cima do Zantins. Ele tentou o TALIT para o meio do jogo ali, né? Chegar 25 minutos, 30 minutos, eles podem conseguir a vitória nas lutas. Finalmente algo acontece no jogo. É lá no topo e o Sartuli garante a eliminação. Sozinho, encontra com o Zantins. Aqui está por aqui, ativa o Fantasma. Encontra com o Reb, mas tinha o DRAGORN na proteção. O Lupe garante a eliminação em cima do Vest. A luta prossegue. Tenta mais a base do time da PEN. Sartuli, Lupe e companhia vão chegando. DRAGORN faz... Como o Milon estava do lado do Lupe, você percebe que o DRAGORN tinha até desistido, mas tinha um Kha'Zix sozinho pelo lado. Coloca a lanterna, o Sartuli só pula, pega a lanterna e se reposiciona. Muito bem jogado. Enquanto isso, né? Não tem. Olha só, agora o Zantins sendo pego. Nossa, vai sendo explodido. Tenta a eliminação. Killing Spree nas mãos do Sartuli. O Equalizador até desceu mais tarde demais, Tichinha. O Lupe ainda tem flash, tem sentença. Mas lá atrás, olha que ficou. O Raqqin, teleporte do Milon. Está chegando também o Zantins com o seu Equalizador. Vamos ver quando vai descer. O time da PEN praticamente. Sartuli é enfurecido na partida. Zantins tenta se repulsionar. O ultimate do Vest é apenas o Raqqin. Enquanto isso, tenta prosseguir na luta. Matsukazu com sua flecha. O Sartuli sofre um pouco mais de dano. Mas a PEN luta melhor. A PEN se reorganiza no meio da luta. Muito bem. De novo, a lanterna. Tira o Matsukazu de perigo. Olha o flash. Olha o flash de Tichinha tenta a eliminação. Tem exaustão em cima do Vest. Eliminado pelo Lupe. Matsukazu agora. Nossa! O Kurar foi dar passinho para o lado. Foi para cima o The Fox. Garante o abate. Mas vai caindo um após o outro. Impacável Sartuli. São quatro abates para a PEN. A PEN abre oito a dois. Consegue quatro abates. E o espaço necessário para essa tira. Um na rota. Sentidade de controle. Em volta do objetivo. Exato. O Melo está na rota inferior. Sem trepote. Agora o Giave pego. Sentença na sequência. Dominando o Sartuli. Reposicionado agora. Ele pode ser pego. Nossa, a distância na visão da morada. Ultimate agora também do Raqqin. Ele está tentando chegar junto com o Sartuli. Vamos para cima dos Antins. Grandioso Sartuli. Enquanto isso, o foco na redenção. Esse tento ali se regenerar. Tem também o foco da PEN. Eles podem tentar essa segunda visão. Alguma, Kabum. Tem até uma sentinela ali. Mas ela está sendo negada, né? A sua visão. Pela sentinela de controle. E está aí, então, Barão. Feito pelo time da PEN. Desculpa. Linco. Ouro. É hora de morfar todo mundo para a base. E esse é alguém ser eliminado. Olha agora a torcida focada. Foi para cima o Melo todo. Foco no Vest. Eliminado pela PEN. Foco agora também no Inibidor. O time da Kabum perde mais um companheiro. Décimo segundo abate da PEN. Inibidor destruído. Temos Super Minions. A rota do meio. O Vest não gastou flash. O Vest não gastou flash. O Vest não gastou flash. O Matuskazes. Matuskazes com pouca vida. Acabou ali agora com o Cisinha. Repulsionar foi para cima agora. O Melo mais uma vez. Explodido o The Fox. O time da PEN está buscando, inclusive, o GG, Tichinha. Mais um Inibidor sendo focado. O Danagorn está lutado. Mas vai entrar sozinho. No meio de todo o time da PEN. Pode ser visto. Sentença em cima dele. Ultimate do Varus também. Redenção já utilizada. Vai para cima agora. O Melo está muito tanque. Aproveita para o Tancatog. O Ultimate do Vest até foi bom. Mas não causa o dano necessário. Mais uma flash em cima dos Antins. E o time da PEN sai na vantagem. Não causou dano algum. O Ultimate do Vest. Ele pode ser pego. Bom flash. Enquanto isso, Torres do Nexus caindo. O Time do Ryze. Foi para onde? Foi lá para a backline. Vamos para cima agora também do Gieber. Não consegue sobreviver. Agora sim. Gastou seu flash defensivo. Torque do Nexus agora também já foi destruída. O Nexus está exposto. A PEN Game vai vencer. Acabou. Um segundo jogo muito tranquilo e limpo feito pelo time da PEN. Eles conseguem 2x0 na série contra a Camus. Vão para 10 pontos e ficam a um passo dos playoffs. Isso mesmo, meu caro amigo. Lembrando que a PEN dorme na terceira colocação. Mesmo empassada com a NTZ.